Música Catarina, meu amor, menina! Eu tinha um negócio pra falar pra você. Oi, você é diferente de todos os que eu já tive na minha vida, viu? E tem mais, não adianta olhar assim pra mim, não, que eu sei o que você tá querendo, viu? É, vamos combinar o seguinte, menina. Vai embora aqui, antes que o seu nono desculpe, não vai sair na boca do povo, não, talvez. Vamos, mulher, vamos! Não, não quero! Ai, meu Deus do céu! Eu não fui que fiz esse negócio aí, se eu não fiz... Que ganhento do Daniel, é por isso que ele passou a noite fora, ele empuxou essa mulher. Nossa, sim, mas já tá barriguda. O Daniel deve ter um negócio, um fertilizante no pingolim pra ele empuxar e já ficar barrigudo desse jeito. Diz, eu vou achar ele, vou achar, vou dar um café. Cabrita! Daniel, seu filho de uma égua, desgramado, tarado! Para, rapaz! Você tá tarado, Daniel! Eu tô tarado? Você tá rascado, homem! Quem falou pro seu cotone rascado? Eu falei, eu falei, e ó, você foi se meter com a catarina do seu nono, homem, tá aí! Quem que te falou isso? Eu ouvi o seu nono falando com a catarina, você tá ferrado! Ele disse que vai fazer você assumir pra todo mundo o que você fez com ela. Assumir na frente de todo mundo? É, você empuxou essa, você fez aquele negócio assim com ela, empuxou! Como que empuxou? Você de acordo com... Impossível, Zé, impossível, rapaz! Impossível? Impossível é que você vai casar, você vai casar com a catarina. Acabou, Rosi Rosinha! E eu vou casar com a catarina, Zé! E o Rosi Rosinha não tem nada a ver com isso, pode falar besteira! Não tem? Não tem? Como que você vai ficar casado e fazer o Rosi Rosinha? Não tem jeito, não tem jeito! E eu vou casar com a catarina, esse vestido? Você tá retardado, não é? Para de chorar! Para de chorar! Para de chorar, rapaz! Vou fazer a Rosi Rosinha agora! Quando você vai fazer a Rosi Rosinha pela última vez! Ai, eu não tô falando que eu não vou fazer, eu vou fazer! E eu vou fazer pela última vez! Para de falar besteira, vou ensaiar, rapaz! Chorare! Aê, Neste Dominguinho! Arrebenta, que a sua zona é sua! Velocidade, senhora! Chorare! Ai, eu fiquei melhor, né? É! Eu fiquei melhor, agora tem um negócio! Casar com a catarina, você não vai, porque eu já tô armando um negócio na minha cabeça! E eu sei a pobre densa que eu vou tomar, viu? Você já sabe? Eu já sei! Então eu também já sei! E vamos nessa, porque... Vamos impedir esse casaco! É, e não é bem assim, não é bem assim! Escuta aqui! Será que esse seu peão não é homem suficiente para assumir o que faz, não? Eu assumo, patrão! Eu assumo, patrão! É! Eu assumo! Ai, Niel! Que vergonha, hein? Vergonha é nada, patrão! Aqui na roça todo mundo faz isso! Oh, ok! Mas não com a minha catarina! Mas quem garante? Ela é direita, tá ouvindo? Mas eu tô falando que ela é torta! Ela é muito joinha até! Mas o senhor tá fazendo a tempestade com a pudada, seu Noró! O senhor é muito cara de pau! Faz mal pra ela, e depois vem com essa conversa mole que não fez nada, é? E eu fiz mal? É! É que vem assim pra cima de mim, com aquele jeitinho dela, assim, a rebelde! Olha aí! Agora a culpa é dela, né? Dela não, que a coitadinha tá no seu, patrão! A culpa é do senhor que não arrumou um arco pra cruzar com ela! Ah, como é que o senhor tá falando? Mais respeito, cruzar o quê? Ah, o senhor tá pensando que a minha catarina é o quê? É uma boa assuda de uma rabritinha! Ah, mas porra ele, patrão! Calma, calma, calma! Calma! A nossa senhora apareceu! Eu acho melhor você casar, patrão! Casa, homem! Depois nós damos jeito! Oi, oi! Só me faltava, é! Aí, oi! O patrão, até o senhor tá pegando o meu pé, aí eu caso, assim, eu caso também, né? Mas cadê a noivinha? Ah, ela tá lá no quarto! Ih, não adianta querer ver a noiva, não, porque o noivo não pode ver a noiva do casamento! Tem que se meter, tem que se meter essa aí! Eu bem que falei pra você, botar juízo nessa cabeça! Agora mais essa! Mais cadá, patrão! E eu tô com a fazenda aí, cheia de convidados! Ah, pode deixar que eu cuido deles! Eu arrumo esse casamento, o senhor vai atender os convidados! Vai, patrão, vai que aqui nós resolvemos esse conversa! É! Senhor Daniel, pelo menos, já que você vai casar, faz uma cara mais alegre, né? Tá vendo, Daniel, tá vendo, Daniel? Caso que depois nós damos um jeitinho, tá assim, direitinho que eu vou passar! O amor tá doendo! O cabelo tá cheio, o chapado! Vai aqui! Vai! Ó, já corre! Aleluia! Ei! Eu te parei nobre e vim aqui pra conhecer! Tenta, patrão! Vem, cadê o debetor, minha filha! Ô, o senhor, que é um padre pra ver! Vem aqui celebrar o casamento, né? Padre não sabe casamento nenhum! Padre quer saber de santa! Que santa, padre? A santa comida que padre tá com fome! Ah, eu deixo aquele círculo! É, foi o que fiz! Muito obrigado! E outra tampinha! Mas que santa? Que santa que o senhor veio ver, não tô entendendo! A santa Catarina, o mando do céu, me dizem que santa Catarina reencadernação! Davi de Maria, que tava aqui, esperando o peito! Reencarnação? Reencadernação? O que é isso, padre? O senhor tá ficando pirutado! Ô, senhor, não me oferece que eu possa excomungar o senhor da igreja! E o senhor vá pra loucura e despedada a versão! Então, dê-me livre e guarde, seu padre! Não falei nada! Muito respeito pra mim, meu filho! É que o senhor tá com umas coisas meio estranhas aí, eu não tô entendendo! O senhor não entende nada! Eu quero saber da santa, da santa Catarina! Não é santa Catarina, simplesmente, é Catarina! Minha Catarina que vai casar com esse safado aqui! Eu não deixo casar! Isso é uma heresia! Seu padre, com todo o respeito que eu lhe devo, vai ter casamento sim! Casamento, errado, não pode casar com santa Catarina! Eu quero ver o que que pode e o que que não pode! Ah, meu Jesus Cristo, se eu tiver errado, se eu me corrija! Me manda um sinal pra eles não casar! Mas enquanto isso não acontece, vai ter casamento sim! E o senhor aqui vai celebrar! Dia de se levantar! É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar... É devagar, é devagar... É devagar, é devagar, é devagarinho...